Oi gente, muito bom dia. Hoje 14 de outubro, sexta-feira, o fim de semana quase começando, mas hoje ainda é sexta, tem muito trabalho aí, estudo pela frente. E a gente vai te mostrar as maiores informações, né, tudo que aconteceu na noite de ontem, nessa madrugada e também pra vocês programar pra amanhã e pra tarde dessa sexta-feira. Olha só os destaques que nós preparamos na edição de hoje. Polícia Federal prende a organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas em Manaus. O grupo, acusado de enviar cocaína pra diversos países do mundo. A droga ia escondida em objetos como tambores de freio de caminhão, bombas hidráulicas e até transformadores de energia elétrica. Policiais civis denunciam condições precárias de trabalho nos distritos integrados de polícia da capital. Na nossa entrevista de hoje, o tema é educação financeira. Uma pesquisa recente revelou que o principal problema do brasileiro é não saber economizar, até mesmo em pequenas coisas do dia a dia. Amanhã é dia do professor e o Mãe no Ar mostra o trabalho de duas profissionais que, por amor ao trabalho e aos alunos, desenvolvem projetos de inclusão. Nenhuma criança que passa pela mão do professor sai em branco. Ele sempre sai com alguma coisa dali. A gente traz também notícias do esporte e no roteiro do dia, dicas pra quem gosta de soltar a voz nos karaokês de Manaus. Esse aqui é sempre assim. Toda hora tem alguém cantando. Há 20 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no ar, seu dia começa aqui. A gente começa essa edição falando da Operação Betume, que foi deflagrada ontem pela Polícia Federal. O alvo era uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas. A quadrilha enviava daqui de Manaus grandes cargas de cocaína para países da Europa, Ásia, África e América do Norte. Há mais de um ano, a Polícia Federal investigava a organização criminosa. A partir de Manaus, eles enviavam cocaína pura para diversos países ao redor do mundo. A droga ia escondida em objetos como tambores de freio de caminhão, bombas hidráulicas e até transformadores de energia elétrica. A quadrilha era chefiada por um peruano, que morava em um condomínio na zona norte da cidade. Ele coordenava tanto a aquisição da droga do exterior quanto a terra chegada na origem. Ele adquiria também as mercadorias lícitas, tanto mercadorias nacionais quanto internacionais. Ele coordenava a questão da logística, do enxerto da droga nessas mercadorias e também a remessa. Oito pessoas foram presas em Manaus, Tabatinga e na cidade de Curitiba, no Paraná. Entre os presos está o líder da organização criminosa e os advogados, João de Mello Cardoso Júnior e Ellen Vandriene de Lima Tavares. Prestavam auxílio em questões jurídicas, orientações, criação de empresas fantasmas, alguns recrutamentos de pessoas para serem os titulares dessas empresas. O esquema foi descoberto no ano passado, quando um carregamento foi apreendido pela Polícia do México. A partir daí, a Polícia Federal começou a receber informações de apreensões em outros países, tendo Manaus como origem do envio da cocaína. No curso das investigações foram apreendidos mais ou menos aproximadamente 300 quilos em quatro apreensões que foram realizadas no Brasil e no exterior. Só que analisando esse modo desoperante, como essas cargas foram remetidas, os remetentes, as empresas utilizadas, foram identificadas diversas outras cargas que foram remetidas com sucesso no curso da apreensão, que não foram apreendidas. Mas a gente tem documentos que dá remessa a delas. O que é isso que você estimou? Difícil estimar, né? Tomando como base a apreensão dos cilindros de freio, que tinham 126 quilos de cocaína, os tambores de manta asfáltica que foram apreendidos no México, mediante informações remetidas pela Polícia Federal. Que eram 76 tambores. A gente estima que ali deveria ter pelo menos uma quantidade similar. 150 quilos por aí. 150 quilos, pelo menos. Segundo a Polícia Federal, essa quadrilha agia de forma independente. Ela não tinha relação com nenhuma das duas facções criminosas que atuam no Estado. Os presos foram indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O advogado preso está em Manaus e a advogada em Tabatinga. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, informou que vai acompanhar o caso dos dois. Caso os advogados sejam considerados culpados, a Ordem vai instaurar um processo para que o Tribunal de Ética e Disciplina do órgão possa avaliar a conduta deles. As penas podem ser desde advertência até expulsão nos quadros da OAB. Mas isso, claro, profissionalmente é grave, mas muito mais grave é a prestação de contas que eles vão ter que fazer com a Justiça depois de julgados. E policiais civis denunciam condições precárias de trabalho nos distritos integrados de polícia aqui na capital. A falta de reparos na estrutura dos prédios e a sujeira acumulada nas celas são algumas das reclamações. Esta é a entrada do nono dip na zona leste de Manaus. Ali, desgoto a céu aberto, canteiros abandonados. Este lavador de carros conta que se ele não limpar a calçada, o acesso ao prédio fica obstruído por mato e lixo. É só eu mesmo que ajudo aqui, faço a limpeza, barro, faço tudo. E tá feio o negócio aqui, né? Tá feio. O problema é mais evidente lá dentro. A porta principal está quebrada há mais de seis meses, segundo os funcionários. O armário foi colocado para inibir a ação de bandidos, mas não garante segurança ao prédio público. Na recepção, móveis em péssimas condições de uso. Instalações elétricas precárias. E a falta de manutenção se repete em outras unidades da polícia. Esta aqui, por exemplo, sofre com alagações e problemas no ar-condicionado. E isso, olha, não é nada. A principal queixa de quem trabalha nos distritos integrados de polícia é a falta de material de expediente e de limpeza. Água para beber não tem. Para passar um plantão aqui, eles precisam fazer cota para comprar. E quem vem em busca dos serviços, das delegacias, também não tem o mínimo. Como a gente pode ver, não há bebedouros à disposição do público e os banheiros estão assim, a maioria interditado. Para limpar os prédios, funcionários que preferem não aparecer revelam que pagam por conta própria faxineiras. O material de higiene também entra na cota. Mas as celas para onde vão as pessoas detidas chegam a ficar meses sem limpeza. Um vídeo feito pelo Sindicato dos Escrivãs e Investigadores de Polícia mostra ainda outros problemas que a categoria enfrenta. Quartos para descanso durante os plantões sem condições de uso, salas lotadas de veículos apreendidos e falta de material de expediente. Alguns DIPs, por exemplo, o nono DIP, ele não tem água. Quando falta água, o corpo de bombeiros precisa levar um caminhão-pipa para abastecer o DIP. E nós temos hoje somente 14 pessoas contratadas pela Delegacia Geral para passar em mais de 50 unidades da Polícia Civil e fazer essa limpeza, incluindo a Delegacia Geral. O diretor do Departamento de Administração e Finanças da Delegacia Geral admite alguns problemas, mas coloca a culpa na crise econômica. Segundo ele, por causa de cortes no orçamento, o Estado precisou diminuir a quantidade de agentes de limpeza. Hoje seriam apenas 20 para limpar cerca de 40 prédios. Sobre a conservação do patrimônio, Aquiles Andrade explica que precisou diminuir em 25% o contrato com a empresa responsável pela manutenção das unidades. Mas garante que os reparos mais urgentes são feitos. Algumas questões infraestruturais apresentadas pela reportagem, ele diz desconhecer. A falta de material de expediente, segundo ele, foi um problema pontual. A empresa que fornece toner, ela tem máquinas importadas. E esse material ficou retido, sem liberar. E a empresa não pôde realmente dar esse apoio para a gente. Passamos por um momento de crise de toner. Já está superado. Quanto a papel, nós já fizemos uma aquisição de papel, a secretaria agora já tem papel suficiente para repor aos distritos, principalmente aos plantões, é onde ocorre a maior incidência. E essa situação está totalmente sob controle. Quanto às cotas para compras de material de limpeza e água, o diretor não vê problemas nisso. Na própria secretaria, na própria Polícia Civil, aqui no meu departamento, por exemplo, a minha água mineral, nós fazemos cota entre os servidores aqui para comprar. Embora a água seja fornecida através das nossas bicas, que a gente vai apanhar fora. Mas, se você quer alguma coisa mais modesta, a gente compra. Isso especificamente para um gasto interno. E a água para beber não é uma obrigação do Poder Público oferecer aos servidores? Poderia ser, desde que houvesse filtros adquiridos à época, e não foram filtros comprados à época, para poder fazer aquela ligação na Manaus ambiental. E isso nós estamos providenciando, até que a gente possa superar essa situação. Olha, há mais de uma semana, a polícia trabalha para encontrar a menina Cíntia Gama Pereira, de 12 anos. Ela foi vista pela última vez em frente a uma escola na comunidade Vale do Sinai, na zona norte da cidade, no dia 5 de outubro. O repórter Emanuel Cardoso conta como andam as investigações sobre esse caso. Na última segunda-feira, familiares, amigos da família, conhecidos da Cíntia, fizeram uma manifestação para chamar a atenção da comunidade na zona norte. A família também cobrou uma atuação mais intensa da polícia nas investigações. O que já foi feito até agora, como é que a delegacia está empenhada nessa investigação? Em continente, no dia 5, quando o registro do desaparecimento da Cíntia, uma equipe saiu em diligência, juntamente com a participação do pai, para o local onde ela teria desaparecido. Nós identificamos câmeras de segurança, mas por um infortúnio e por uma pane elétrica, não estavam gravando. Identificamos todo o percurso da Cíntia, fechamos as saídas da cidade. Vocês também já chegaram a ouvir um possível suspeito? Como que é essa situação? Esse suspeito foi possivelmente apontado pela família, que estaria seguindo a Cíntia e tudo, mas nós fizemos a identificação com a ajuda da CAOP, a gente fez a identificação desse suspeito, realizou a OITIVA, não descartamos o envolvimento dele, mas nós temos também outras linhas de investigação justificáveis. É um caso grave do sumiço de uma criança que desapareceu desde o dia 5, mas temos ainda a confiança de que a gente vai encontrar essa menina. Estamos nas ruas, direto, apoiando a delegacia. Esse apoio vai continuar até o final das investigações. Temos esperanças, até por se tratar de uma adolescente, uma adolescente a qual, inclusive, nós traçamos um perfil, um perfil de uma menina doce, uma menina estudiosa. Esse foi o perfil que nós traçamos na escola e na vizinhança dela. Então, é para isso que a gente está trabalhando, para encontrar a Cíntia, sem salva, com a sua integridade física resguardada. E aí, se você tem alguma informação que leve ao paradeiro da Cíntia, pode, deve entrar em contato com a polícia pelos números 3656-7445 ou pelo 181. Vamos ajudar essa família aí que está desesperada. A gente pode imaginar o drama que eles passam, né? E a Defensoria Pública do Estado pediu para o governo antecipar as indenizações para as famílias do Prozamin, que tiveram as casas atingidas por um incêndio no início do mês lá no Petrópolis. A decisão foi tomada ontem, depois de uma audiência pública. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 12 famílias foram afetadas. Sete delas tiveram perda total das casas. Caso a SUAB não se manifeste ou negue aí antecipar a indenização, a demanda será levada à Justiça. A Defensoria Pública vai pedir para que a Prefeitura de Manaus reavalie o valor do auxílio aluguel, que hoje é de R$ 300, e é considerado insuficiente. Dez famílias vão começar a receber hoje esse benefício. E a Prefeitura ampliou o horário de atendimento do Cine Manaus, que funciona no edifício Garagem, lá na Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade. O atendimento, que antes começava às 7h30 da manhã, foi antecipado para as 6h30 da manhã, ou seja, começa daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, e segue até 1h da tarde. A alteração foi para atender os trabalhadores, que precisam dar entrada no seguro-desemprego, e foram prejudicados pela greve dos bancários. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, a mudança é por tempo indeterminado. E agora a gente fala das eleições municipais, recomeça amanhã a propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno do pleito aqui na capital. Os horários serão alterados já no domingo, por causa do início do horário de verão. A Natália Freire vai explicar para a gente como é que vai funcionar então esses horários da propaganda gratuita. Olha, pouca coisa muda nesse segundo turno de eleições. Em relação àquelas inserções de 30 segundos, aqueles programas curtinhos que entram nos breaks comerciais, vão ser cerca de 140 por dia. E quem começa, como está previsto na legislação eleitoral, é o candidato mais votado no primeiro turno, no caso aqui de Manaus, Arthur Neto. Já aquele programa maior que tem duração, vai ter duração de cerca de 10 minutos em cada bloco para cada candidato, não houve acordo em relação ao tempo, como em alguns municípios do país, que os candidatos acordaram em reduzir para 5 minutos, 10 minutos ao todo o programa eleitoral, aqui não houve acordo e continua 10 minutos para cada candidato duas vezes por dia. Aí foi feito um sorteio para definir a ordem e quem venceu foi o candidato da coligação por uma só Manaus, ou seja, Arthur Neto começa o programa no sábado. A principal mudança em relação ao horário. No sábado vai ser aquele horário que a gente já está acostumado, mas no domingo, com o início do horário de verão no sudeste do país, a programação vai mudar aqui em Manaus. Por lei, a propaganda deve acompanhar o horário de Brasília, ou seja, aqui vai ser uma hora mais cedo. Começa às 11 horas da manhã na TV e depois às 6h30 da noite. Eu conversei com a juíza da propaganda e ela disse que vai manter o mesmo rigor em relação aos direitos de resposta, ou seja, eles vão avaliar, vão ser bastante criteriosos e devem aí, caso haja ataques pessoais, abrir espaço para o candidato ofendido. Nós estamos aqui para aplicar a legislação, continuaremos aplicando com o rigor necessário em todo momento em que formos acionados para tanto. Eu conversei também com os representantes das coligações, mas olha, ninguém quis adiantar as estratégias de campanha. E a gente vai ter que realmente esperar a propaganda começar no sábado para ver o que vai vir por aí. No rádio, a propaganda eleitoral gratuita de 20 minutos vai ser veiculada entre 5 e 10 da manhã. Agora a gente vai falar sobre um assunto que literalmente mexe aí com o nosso bolso, viu? Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 60% dos brasileiros estão endividados. Gente, os vilões desse problema aí são dois. O uso do cartão de crédito e emprestar o próprio nome para terceiros realizarem compras. A gente sabe que isso, infelizmente, ainda acontece com bastante frequência. Aqui em Manaus, a situação não é diferente não, viu? Tanto é que a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL Manaus, está com uma campanha para limpar o nome de pelo menos 50 mil pessoas até o fim de novembro. Para atrair a atenção dos clientes, os comerciantes fazem de tudo. Vale preço baixo, compras parceladas e muitas promoções. Mas o consumidor precisa ficar atento. Tanta oferta pode trazer uma dor de cabeça, as dívidas. E se não existe controle financeiro, o cliente fica com um nome sujo no mercado. E essa situação ocorre com 60% dos brasileiros, segundo dados do SPC Brasil. E aqui no Amazonas, a inadimplência vem crescendo. O estado começou o ano com 5,55% dos pagamentos do comércio atrasado. E ainda no primeiro semestre, esse índice chegou a 6,05%, pior resultado alcançado nos últimos quatro anos. Dentre os motivos para ficar sem crédito no mercado estão o uso excessivo do cartão e emprestar o nome a terceiros. Para dar uma segunda chance a esses consumidores, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus realiza desde o início deste mês, até o dia 30 de novembro, uma campanha para limpar o nome de pelo menos 50 mil pessoas na capital. É, e para não ficar aí com o nome sujo, é preciso planejamento financeiro. A gente sabe disso, não é difícil a executar. Como a gente viu aí na reportagem, mais da metade dos brasileiros está inadimplente, 60% segundo o SPC. E se você não quer entrar aí nessa estatística ou quer sair dela, então presta bem atenção na entrevista de agora. Eu recebo hoje aqui no estúdio do Manhã No Ar a educadora financeira Vera Oliveira. Volta aqui com a gente. Muito obrigada, Vera, por ter vindo novamente aqui com a gente. Olha só, a gente preparou, baseado no que a Vera falou para a nossa produção, algumas dicas, né? O que fazer para não cair em determinadas armadilhas e acabar com o nome sujo, como tantos brasileiros por aí. O segredo, de modo geral, é a educação financeira, né? Ter controle desses recursos, saber o quanto ganha e quanto pode gastar, é isso, Vera? Exatamente. O primeiro passo é você fazer um diagnóstico financeiro aí durante 30 dias, se você recebe um salário mensal, 90 dias, se você recebe por quinzena, o seu salário não é fixo, né? Mediante esse diagnóstico, você consegue aí verificar para onde está indo todo o teu dinheiro. Então, é um diagnóstico que precisa ser feito de uma forma bem específica, anotando todos os teus gastos e dessa forma você tem como começar a controlar aí a tua vida financeira. Às vezes a gente anota aqueles gastos maiores, né? Se o mercado, luz, condomínio, para quem paga o condomínio, mas a gente acaba não anotando o sorvete da esquina, o lanche do fim da tarde com o filho, aquele pãozinho ali que você quer fazer um lanche diferente, quando chega no fim do mês, você diz, meu Deus, onde eu gastei? Essas pequenas coisas acabam interferindo no passamento? Com certeza. E é exatamente aí que nós estamos desperdiçando o dinheiro. Quando nós damos curso de educação financeira, nós ensinamos um apontamento, que é esse que você faz durante 30 dias, que é diferente daquela planilha que nós costumamos fazer mensalmente, né? Então, cada folhinha é uma despesa. Então, é uma folhinha só para você anotar a guloseia, mas uma só para cafezinho, as mulheres, uma só para cabelo, unha, maquiagem. Então, quanto mais específico você for nas suas anotações... Os homens, aquela cervejinha ali também. Exatamente, uma página para cervejinha, né? As despesas com carro, gasolina. Então, quanto mais específico, a gente consegue ter um resultado muito positivo e reduzir em até 30% as nossas despesas mensais. Sabendo quanto gasta, quanto gasta, é isso? Exatamente. A gente precisa saber para onde vai até aquela moedinha de uns 5 centavos. Vera, quando você fala assim, a página, é literalmente isso? É comprar um caderno e anotar? Sim, sim. Fisicamente mesmo? Exatamente. E você precisa fazer isso somente uma vez por ano. Ao longo do ano, aí você pode continuar fazendo a sua planilha, mas pelo menos uma vez por ano, você precisa fazer um diagnóstico preciso. Quando você diz uma vez por ano, é um mês dos 12 meses do ano. Exatamente. E a partir dali, você só faz acompanhar. Isso. E aí você vai controlando, você consegue eliminar desperdícios, você consegue fazer novas escolhas e com isso tem uma redução de 30% nos teus gastos. Hoje tem o auxílio também dos aplicativos. A gente sabe que quem tem smartphone consegue às vezes baixar gratuitamente, alguns são pagos, mas muitos deles são gratuitos que ajudam também a fazer essa composição. Se você não é muito ligado em tecnologia e tudo, o velho e bom caderninho e o lápis ajudam sem dúvida nenhuma. Com certeza. Respeitar esse orçamento talvez seja mais difícil, né? Está ali no papel, mas aí na hora sempre aparece alguma despesa extra e você acaba cedendo, Vera? Esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa normalmente quer adequar as suas despesas, os seus desejos, não são nem necessidade. E esse é um dos grandes problemas que a gente observa, né? As pessoas estão vivendo fora do orçamento. Então, se eu ganho 2, 3 mil reais, eu não posso ter contas, fazer dívidas que comprometam mais de 50% do meu salário. Então, isso é muito preocupante. Hoje as pessoas estão vivendo totalmente fora do seu orçamento financeiro, né? Um descontrole aí total e é o que gera aí a inadimplência. Sabe que uma vez eu ouvi uma entrevista de um economista e ele disse uma coisa que eu achei super interessante e eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Ele disse o seguinte, quando perguntarem para você quanto você ganha, você tem que dizer quanto é sede das suas despesas, porque isso é de fato o que você está ganhando, né? Economizando, guardando como uma reserva. Tudo que você conta como despesa fixa ali, se você tirar da sua cabeça que aquilo ali é um ganho, né? Você não responda com o seu salário cheio, mas o quanto sobra do seu salário. Isso te ajuda muito a entender essa relação entre o que você ganha e o que efetivamente você gasta, né? E é às vezes assustador. É igual a situação de quando você parcela, né? Uma dívida. E aí você olha sempre o valor da parcela e a gente sempre orienta para você olhar o valor total. Porque se eu faço uma compra de mil reais, parcelo aí dez de cem, e disser, não, estou devendo cem reais. Não, você está devendo mil. Se você pensa só na parcela, você vai achar que você ainda tem aí novecentos reais para gastar, né? E a gente esquece, né? Acaba esquecendo fazendo outras despesas. Não comprar por impulso. Acabei de dizer, não é acabar fazendo outras despesas. Muitas delas por isso, né? Você vai no shopping, comprar uma blusa, traz três, mais um sapato que combina. Entra para fazer o pagamento de uma loja, já sai com uma sacola, né? Hoje é muito comum, a gente observa muito, às vezes eu vou a campo, né? Conversar com as pessoas nas lojas e se tem uma promoção, eu pergunto, por que você está comprando? E a resposta é automática, porque está barato. Então, na verdade, não é porque a pessoa precisa, é porque está barato, ela vai levar. E aí, quando chega em casa, bate aquele arrependimento. Poxa, eu não estava precisando, não havia necessidade de ter comprado. Então, essa compra por impulso acaba gerando aí um endividamento muito grande na nossa população. E tem que ter cuidado mesmo, porque tudo em nossa volta estimula isso, né? Justamente as estratégias de marketing, de publicidade, são para levar isso, cada um ali defendendo o seu e a gente tem que defender o nosso também. O trabalho deles e o nosso também é ter cada vez mais consciência, ou deveria ser. Ter no mínimo três sonhos, eu achei esse tópico sensacional. Como assim, Vera? No mínimo três. Um de curto, que eu realizo daqui a um ano, de médio prazo até dez anos e longo prazo a partir de dez anos. Na verdade, os sonhos são os que vão nos motivar, são eles que nos impulsionam. Então, a partir do momento que eu estabeleço os meus sonhos, eu vou conseguir começar a organizar a minha vida financeira para a realização desses sonhos. Então, isso é muito importante, a gente tem tido um resultado aí muito positivo quando a pessoa começa a priorizar o sonho, a troca de um carro, uma viagem, a compra da casa própria, né? Então, normalmente as pessoas primeiro recebem o valor do salário mensal, pagam as despesas e talvez depois pensam em sonhar. E a gente ensina exatamente o contrário, né? O sonho tem que ser uma prioridade. Porque ele estimula isso? Com certeza. Ele me estimula, ele me motiva, né? E esse sonho tem que ter nome. Eu preciso saber qual é, quanto custa, quanto eu vou poder economizar mensalmente e aí sim, em quanto tempo eu vou estar realizando o meu sonho. Quer dizer, não é economizar por economizar, mas com uma meta. Porque dinheiro, quando você guarda por guardar, você poupa, ele acaba sendo usado aí de uma forma desregrada e muitas vezes eu guardei, mas guardei pra quê? Então, tem que ter um objetivo, né? De educar-se financeiramente. Tudo isso aqui que a gente falou faz parte da educação financeira. É mudança de comportamento, Daniela. A gente não trabalha com cálculos, com planilhas. Isso todo mundo sabe fazer. E o que que tá faltando realmente pra que a gente saia dessa situação aí de endividamento tão grande, de inadimplência, o que é pior, né? Falta educação financeira. É mudar os hábitos e os comportamentos. Aprender a fazer novas escolhas, né? Fazer sempre aquelas duas perguntas, eu quero ou eu preciso, antes de qualquer compra. Isso é muito importante. Você representa o Instituto, né? Exatamente. Que já fez uma pesquisa que mostra muito claramente que o brasileiro não sabe economizar. Por quê, hein? É uma tradição, falta colocar isso na sala de aula, discutir melhor dentro da família. Por que o brasileiro tem essa característica? O que que acontece? Hoje nós temos uma característica, né? Infelizmente, de sermos muito consumistas. Então, nós saímos da situação do consumidor e nos tornamos extremamente consumistas. Então, muitas vezes as pessoas se deixam, se baseiam por status. Se tá triste, vou comprar, vou fazer shopping, terapia, loja, terapia, né? E isso, na verdade, é cultural. Nós não fomos educados financeiramente desde as nossas casas, né? A gente cresce e é fruto do ambiente. Então, muitas vezes você vê os seus pais gastaram muito. Então, a tendência é você levar isso adiante. Por isso que hoje nós estamos também dentro de algumas escolas, já em Manaus, levando educação financeira. A partir de três anos de idade, temos tido aí um resultado muito positivo, não só nas escolas, mas na vida das famílias, dos pais, dos alunos que têm essa informação. O que vocês preparam, inclusive, para o mês que vem, já é um curso gratuito, é isso? Exatamente. No mês de novembro, no dia 10, nós teremos, no dia 9, nós teremos um curso, um workshop gratuito de educação financeira na cidade de Manaus, né? Será ali no auditório do IAM. Nós tivemos no mês de... Onde é o IAM, desculpa, Vera? O IAM fica ali na Marciano Armão, ao lado da Igreja Adventista. Nós tivemos no mês de agosto, e foi muito proveitoso, tivemos mais de 60 pessoas, eram vagas limitadas, e aí hoje nós vamos para um espaço maior com a presença do nosso presidente, presidente da empresa que eu represento em Manaus, que vai trazer aí a nossa metodologia que tem feito a diferença no Brasil. Para quem já está aí na de implante, como faz para se organizar e sair do vermelho? Primeiro passo, você precisa fazer um diagnóstico. Então, reunir todas as suas dívidas, sentar com a família, e aí vamos verificar aquelas de maior juros. e dentro dessa verificação, desse diagnóstico, eu tenho que partir para uma negociação. Lembrando que, se eu for negociar a dívida, eu preciso ter condições de saudar, de honrar ali aquele momento da parcela. O que acontece hoje? A pessoa quer negociar, mas ela não tem como honrar o pagamento, e aí ela acaba se envolvendo aí numa segunda dívida, numa situação muito mais complicada. Mas tem solução, viu? E aí, num caso como esse, nem pensar em parcela de cartão de crédito, em cheque pré-datado. Jamais. Em entrar aí no cheque especial, porque são armadilhas que pioram ainda mais a situação. Exatamente. Não pode pensar nisso de jeito nenhum. E nem contrair novas dívidas, né? Porque muitas vezes a pessoa negocia e quando a coisa começa a estabilizar, ela já começa a fazer novas compras, né? Então, precisa aí ter realmente um controle e começar a priorizar os sonhos, né? E, gente, quando a Vera fala não contrair outras dívidas, são dívidas pra você e dívidas que o outro fez em seu nome, que é cada vez mais comum isso, infelizmente, no Brasil, né? Muito, muito, muito. Geralmente acontece com pessoas que mais precisam, idosos, pessoas que querem ser solidárias ali com o neto, com o filho, com o sobrinho. Quer ajudar e acaba se endividando. Porque a pessoa não honra. Acontece isso ainda muito, né? E a dívida fica no nome de quem assinou o papel. Exatamente, exatamente. E isso hoje é muito comum, né? A gente tem situações, recentemente teve uma pesquisa, inclusive, que os aposentados fazem empréstimo pra terceiros, ou filhos ou netos, porque eles querem ajudar, né? E aí vem toda aquela promessa, é passado pra eles sempre o valor da parcela e não aquela quantidade de parcelas que quando você multiplica, você vai pagar aí três vezes mais. Então, precisa estar muito atento nesse momento, né? É, a gente, claro que deve ajudar os outros, não tá dizendo aqui pra ninguém ser solidário, mas desde que você não se complique ainda mais, né? Exatamente. Porque talvez a recíproca não seja verdadeira, a pessoa não vai honrar aquilo e aí a pessoa fica numa situação muito difícil. Então, pra gente resumir aqui, quem quiser mais informações detalhadas sobre tudo isso que a gente falou e muito mais, pode participar do curso. Pode participar do curso, com certeza. E repete o dia, Vera, e o local? Dia 9 de novembro, no Instituto, no IAM, ali na Marciano Armô, ao lado da Igreja Adventista. E quem quiser se inscrever, é só passar no nosso escritório, na Djalma Batista, ali no antigo prédio do TRT, né? No Milhomens Center, nós estamos lá de segunda a sábado. É, pra atender as pessoas, pra orientar também. Conversei com a Vera Oliveira, ela é educadora financeira e deu dicas aí de como sair no vermelho, quem infelizmente está no vermelho e principalmente como fazer para não entrar, pra não engrossar essa fila, essa massa do Zinadim Plente. Obrigada, Vera, até a próxima. Obrigada a você. Olha, você sabia que domingo agora é dia mundial do pão? Pois é, esse aí é um dos alimentos mais tradicionais do mundo e especialmente na mesa dos brasileiros, né? Vai ter aí uma comemoração especial nesse fim de semana. Quem traz mais informações pra gente sobre esse evento é o Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo. Bom dia, Márcio. Qual a programação aí pra essa data? Onde é que vai acontecer essa degustação? Já tá dando água na boca. A gente fala em pão quentinho de manhã, a gente já sente até o cheirinho dele. Bom dia, Márcio. Bom dia, Dani. Bom dia, você imagina eu que estou dentro de uma panificadora desde as cinco e meia, sentindo cheiro, vendo as pessoas passarem com pão quentinho. Olha, Dani, a programação, na verdade, começa hoje, vai até domingo em um shopping na cidade. Mas eu vou conversar daqui a pouquinho com o presidente do sindicato das empresas que fabricam pão, o Sindipan, que vai dar os detalhes sobre isso. Mas antes eu quero fazer um pouco de inveja pra você, pra quem tá em casa. Pra você ter ideia, olha, pão tem todo tipo de qualidade, olha. O pão, pra quem quer, nem estragar, estraga. Quando vai, a pessoa faz, ó, torrada. E aqui você vê outro de todo tipo de qualidade. Brioche, pão de chocolate, pão de forma, e aí de várias formas. Aqui, ó, pão caseiro. Esse aqui é o minha cabo, Dani. Eu gosto de fazer minha cabo. A gente tá chegando perto do Natal, olha aqui também, ó. Panetone, que é um tipo de pão, as pessoas adoram. Isso aqui tem gente aí na redação que vai se bater pão doce. Isso aqui com manteiga é uma delícia. Pão, Dani, tem de todo tipo de qualidade, como eu disse. Difícil saber quanto, quantos tipos de pães existem no mundo todo, porque o pão é algo que vem, faz parte da história, da nossa história, da história do ser humano. Né? Ele existe há séculos e séculos, então não tem como dizer quantos pães existem no mundo ou coisa parecida. Mas sobre os pães e sobre o evento, eu vou conversar com o seu William Barbosa, que é o presidente do Sindipan e dono dessa panificadora onde nós estamos. Seu William, bom dia. A gente já falou ali dos pães, que ele vem crescendo com a humanidade, na história, e vocês resolveram já, se não me engano, há três anos, marcar essa data, né, que acontece um domingo, com um evento e um shopping. Esse ano esse evento está maior. O que vocês vão fazer a partir de hoje lá no shopping no Manauara? Bom dia, em primeiro lugar, a todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Sindipan, Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas, este ano nós estamos realizando a terceira edição de uma padaria para industrializar, demonstrar, degustar e distribuir pães em um shopping. E este ano, no Manauara Shopping. Vocês levam toda a estrutura, fabricam lá, levam trigo, tudo, forno e o pão sai quentinho lá para quem estiver por lá? A padaria, ela já está montada no momento, no shopping Manauara, que tem toda a estrutura para a fabrica do pão, tanto quanto tem a minha e outras padarias. Ou seja, a partir de 10 horas, quando abrir, quem for lá, já vai dar a sorte de pegar pão quentinho? A partir de 10 horas, o pão já está pronto. Ele será assado às primeiras fornadas, este ano, a partir de meio dia. Bom, D. William, aqui na nossa região, qual é o pão mais consumido? É o pão francês, ainda predomina o consumo no Brasil. Lamentavelmente, o Brasil, ele não tem o consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é quase pela metade do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 62 quilos per capita pão ano por habitante, onde o Brasil consome 34 quilos de pães ano. E para terem uma ideia, o amazonense consome 26 quilos só. Daniel, ele me explicava que o seguinte, que ele vem fazendo uma verificação na venda dos pães aqui da empresa dele, ano a ano. E ele me dizia que a cada ano, a cada janeiro, tem diminuído. Por exemplo, o senhor falou que o senhor vendia mais de 35 mil pães, agora o senhor está vendendo bem menos do que isso. Houveram vários fatores que levaram a esse esvaziamento de clientes e faturamento das padarias. Exemplo, pulverização de mercado, o mercado informal, a questão de opções também que levam o consumidor a ter em sua alimentação no café da manhã do dia a dia, isso levou sim a uma redução de produtividade nas padarias. Então, para concluir o que você falou, em 2014, eu produzia 36 mil pães. Este ano, para terem uma ideia, eu estou fabricando, produzindo 12 mil pães. E ainda o senhor falou do mercado informal. Essa é uma concorrência que você tem que enfrentar? Vocês não têm muito o que fazer porque o sindicato não tem poder polícia, não tem poder de fiscalização e hoje o senhor disse que das padarias existentes, o dobro desse número que vocês têm está na informalidade. Nós, enquanto entidade, nós não temos, sim, poder de fiscalização, não temos poder de polícia, o que nós podemos e devemos é solicitar das autoridades competentes para que tomem providências e estimule ao mercado informal a se formalizarem, evitando com isso, inclusive, a evasão de tributos que o governo deixa de arrecadar. Hoje somos quantas padarias formalizadas aqui na capital? Em Manaus, hoje nós temos 1.360 padarias legalmente registradas onde o mercado informal dobra esse número. É realmente uma concorrência desleal. Agora, gente, eu vou dar uma pausa aqui com o seu William e mostrar que, olha, faz fila que o pessoal esperando o pão quentinho. O senhor já está com o pão quentinho, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui, essa hora, o quê? Bom passar uma manteiguinha, café com leite? Beleza, ótimo. Todo dia tem que ter pão na sua mesa? Todo dia, todo dia, todo dia. Não troca pela tapioca de vez em quando? Às vezes a gente troca, mas é muito difícil. A maioria é, mas é o pão mesmo. E o que o senhor leva? Geralmente é o pão francês ou o caseirinho? Eu levo mais o pão, esse aqui, e o pão, o pão de queijo. O pão de queijo. Olha, não é o outro. Obrigado, bom dia, viu? Bom dia, bom dia. Olha, e aí a gente falando aqui do caseirinho que a gente falava, esse é o pão francês tradicional, mas o amazonense gosta muito desse aqui, olha. Mostra aqui, Domingos. É o caseirinho. Dani, deixa eu pegar aqui. Olha, Dani, tá quentinho. Ó, seu William, só pra gente entender, é o mesmo pão, o que que muda? Muda o processo produtivo e sua receita, composição de sua receita. Mas a verdade é esse aqui, o amazonense adora isso aqui. Sim, com certeza ele tem um grande consumo hoje nas padarias. E antes de encerrar, só reforçando, convidando as pessoas, a partir de hoje, 10 horas, o Manauara vai até quando? Eu gostaria de convidar a todos que nos assistem para que a partir de hoje, às 10 horas da manhã, horário normal do shopping, que é de 10 às 22, comparecer ao Manauara Shopping, no piso Castanheira, onde a partir de hoje já está funcionando a padaria para demonstrar o processo produtivo do pão, o alimento tão sagrado que é consumido por todo o ser humano, indistintamente de raça, cor ou condição social. Obrigado pelas suas informações, pela sua gentileza, Daniel, e como ele falou, da produção ao material pronto. E aí, Dani, você sabe, não dá, vem fazer matéria de pão, uma hora dessa, e não provar, olha, por favor, não vai ficar com vontade, passar aquela manteiguinha, olha, não gosto muito de manteiga não, tá, Dani, só um pouquinho. e aí, a gente aqui, ó, passando, e desejar a vocês de casa, feliz dia do pão, que é só no domingo, mas eu vou ficando por aqui. Você está servida? Totalmente servida, a televisão, embora já tenha muitos recursos, ainda não tem esse recurso de passar aí pelo vídeo. A gente também não consegue, na televisão, né, mais sentir gosto, nem cheiro, mas dá pra imaginar esse gosto aí, só pela sua cara. Olha, vou te dizer uma coisa, não é pra ficar com desejo, não, deu totalmente inveja em mim, na equipe, todo mundo que está em casa também, então vamos aproveitar aí, prestigiar os nossos padeiros, até o domingo, principalmente, nesse evento que será realizado no Shopping. Obrigada, Márcio, bom café da manhã, então, pra ti, e daqui a pouco eu te chamo. Agora a gente vai lá pro estúdio da Rádio Acrítica FM, conversar com a Adriane Diniz, e com a Daílson Albuquerque, eles também estão ao vivo, na 93.1, e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Olha, Adriane e a Daílson, algumas vantagens, todos os veículos de comunicação têm alguma vantagem sobre o outro? Nesse exato momento, eu diria que a rádio tem uma vantagem sobre a televisão, que vocês não viram o Márcio Azevedo comendo pão quentinho, passando uma teda, fazendo inveja, vocês até viram que vocês têm um minitô aí que vocês recebam. A gente estava, inclusive, narrando o que ele estava fazendo aqui, né? Porque os ouvintes de vocês, na verdade, têm que ir através da interpretação e da voz de vocês, porque realmente, isso foi uma maldade que ele fez com todo mundo, Adriane. A gente estava comentando, inclusive, que vai comemorar o dia do pão assim que acabar o programa. Dá vontade, né? Estimula. Um pão massa fina com manteiga vai muito bem um cafezinho preto, Dani. Vocês sabem, ele estava falando que tem o pão francês e tem o outro, eu acho que ele chamou casadinho, eu nem conhecia, que eu disse que é muito comum também aqui em Manaus. Aquele compridinho, né? É, aquele compridinho. E Parintins tem um pão, assim, que só tem lá. É um pão caseiro também, bem comprido, com as pontas bem finas e é irresistível. Todo mundo quer o Parintins, com certeza vai comer um caboquinho, um x-caboquinho, pão com tucumana, aquele pão que é característico de Parintins. Cada um tem a sua adaptação, né? Porque o pão tem muito a ver as receitas com a questão cultural também dos lugares. O meu preferido é o doce com coco por cima. Também você arrebenta, só sendo corredora, atleta do jeito que ela é para aguentar, então, pão doce com coco por cima. Agora, gente, vamos mudar de assunto então, né? O Pedro Elias, secretário de saúde, vai ter que prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa a respeito da investigação da Polícia Federal, que ocasionou a prisão de várias pessoas da secretaria, inclusive do Operação Maus Caminhos. É isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. O Pedro Elias já tinha sido convocado quatro vezes desde a Operação Maus Caminhos para ir à Assembleia Legislativa dar explicações do que aconteceu, do caos na saúde, de alguns serviços que deixaram de serem executados, de ambulâncias que não estão mais funcionando. E aí, Daniela, ele não foi em nenhuma dessas vezes. O que aconteceu? A deputada Alessandra Campelo que tinha feito essa convocação entrou com o mandato de segurança e agora sai o resultado, né? Ele vai ter que ir a Deus. Exatamente, vai ter que ir agora. Inclusive, ele até disse por meio da sua assessoria que ele não foi ainda devido aos inúmeros trabalhos e a responsabilidade que a pasta cobra a ele. Então, foi este o motivo que ele não foi, não porque ele não tinha vontade e boa vontade que ele disse que tem, mas sim devido aos inúmeros trabalhos mesmo que acabaram atrapalhando de não ir dar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. Agora, não tem para onde correr. Seria falta de tempo a justificativa dele. Agora, ele vai ter que arrumar tempo porque, senão, ele vai ser multado. De acordo com esse mandato de segurança, ele tem que ir em 10 dias, no máximo, à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos. Caso contrário, ele vai levar uma multa diária de R$ 5 mil. A cada dia que não comparecer depois desses 10 dias de prazo, R$ 5 mil que ele vai ter que pagar de multa depois dessa decisão do desembargador João Mauro Bessa, que atendeu esse pedido de eliminar com o mandato de segurança para explicar. É algo que impressiona, que choca, um desvio de dinheiro que foi investigado e confirmado pela Polícia Federal muito grande. O mínimo que se pode fazer é dar explicações. O mínimo, né? Porque a Assembleia Legislativa representa todo mundo, representa a população. Então, a partir do momento que ele se nega por falta de tempo prestar esse esclarecimento, é como se ele não estivesse querendo prestar esclarecimento para ninguém, principalmente para a casa que tem por dever monitorar, acompanhar esse tipo de situação. Um dos deveres da Assembleia Legislativa é justamente esse. A Suzana, então, Adriane e Adeilson vão ter que assumir as unidades de saúde, também já está determinado isso, inclusive com o pagamento dos funcionários dessas empresas terceirizadas, investigadas pela Operação Maus Caminhos. Agora, a Suzana vai ter que assumir essas despesas para que o serviço não pare, não é isso? É isso. Quanto às informações que precisam ser esclarecidas, existe uma lei de acesso sem formação, que esse mandato de segurança se baseou nisso para que ele vá lá e explique. A gente tem direito de saber o que está acontecendo, existe lei para amparar isso, e a Assembleia tem um papel fiscalizador também. Quanto aos serviços, que as empresas que faziam parte desse esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal ofereciam à cidade, a Secretaria de Saúde vai assumir esse papel. São pelo menos quatro empresas que são ali investigadas e a Suzana vai usar agora os funcionários dessas empresas. O que acontece foi um termo que foi assinado conhecido como TAG, um termo de ajuste de gestão. Existe uma prerrogativa na lei para isso, para que eles possam assumir, mesmo sem processo licitatório, é uma ocupação provisória. O Estado assume a responsabilidade de executar esses serviços usando a mão de obra das empresas que já foram contratadas enquanto não há um novo contrato e durante esse período, Daniela, a Suzana também tem a responsabilidade de pagar os salários, inclusive os atrasados desses funcionários tem gente reclamando de salário de até seis meses que não recebe. Então, a Suzana vai ter que pagar e a Suzana diz que vai fazer esse pagamento mediante aos créditos que deveriam ser compensados ainda para a empresa. Então, a empresa deixa de receber e o dinheiro vai direto para os funcionários e para a manutenção desses serviços. Eles disseram que ainda não há um prazo à Secretaria de Saúde para que se comece a pagar, mas já estão providenciando por o quanto antes esse termo, esse tag foi assinado pelo Estado com uma recomendação do Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, enfim, todo mundo para que esse problema seja resolvido, que esse caos na saúde possa ser resolvido ou pelo menos diminuir esse problema todo. Imagina, seis meses sem salário. Seis meses sem salário, um problemão, obviamente, para quem está trabalhando e precisa receber e pagar suas contas, mas também um risco iminente do serviço parar e a população ficar sem esse atendimento. A gente sabe que isso aconteceu ali, por exemplo, em relação à Prefeitura que cancelou, embora não tenha nada a ver com essa investigação, a Prefeitura, mas tinha um contrato também que não cabe, não está dentro dessa investigação, mas tinha um contrato com as mesmas empresas e que foi cancelado a partir do momento que veio à tona esse escândalo e para não parar o serviço, por exemplo, de telefonia das ambulâncias, teve que assumir isso rapidamente. Da mesma maneira, o Estado, que a gente tem a notícia até agora, nenhum serviço que era executado pelas empresas ligadas aos bons caminhos, nenhuma empresa teve o serviço, nenhum serviço foi paralisado, mas para isso, o governo tem que tirar ali do próprio bolso. que bom que já tem pelo menos esse destino, o dinheiro destinado para as empresas que agora vai direto para o trabalhador e como você acabou de dizer, Adriane, a lei permite. Alguma informação de que a população tenha reclamado que os serviços foram paralisados? Não, né, Adriane? Na verdade, a insatisfação maior é dos funcionários que vêm reclamando de não ter... Eles continuam trabalhando, então. Eles continuam trabalhando sem receberem os salários e muitos dos serviços, Daniela, a gente não percebe que foram parados porque eles sequer existiam. Muitos serviços eram pagos e não eram executados. Então, não há esse impacto de serviço parar porque um dos serviços que deixou de funcionar foram ambulâncias, algumas ambulâncias deixaram de operar em algumas unidades, né, um dos problemas, inclusive, foi o que você falou de comunicação, né, não havia, mas eles já estão sendo resolvidos, mas o maior problema mesmo eram para esses funcionários e a possibilidade de que os serviços se esgotassem. E agora, eles já têm essa garantia, pelo menos, infelizmente, não se sabe quando ainda, mas claro, que a gente continua acompanhando. Mas deve ser em breve, já existe todo um tribunal de contas que está supervisionando também essa assinatura do termo e a partir do momento em que o governo assume o termo, assina esse termo, ele fica obrigado, né, pela lei para executar e pagar esses salários, inclusive o retroativo, né, do atraso. Alguma informação, mudando de assunto aí, alguma informação sobre trânsito? O RC Copp já está subindo aqui, tanto para a TV quanto para a rádio. nessas primeiras horas aí da manhã, agora são, faltam 13 minutos para as sete, alguma informação de trânsito dada pelos ouvintes? Ou está tudo tranquilo, tranquilo, tranquilinho, tranquilinho, como a Deilson gosta de dizer na cidade, Deilson? Olha, a reclamação, Dani, que nós tivemos é da falta de sinalização ali na Timbiras, que dá acesso para a Avenida das Torres, os motoristas que passam por lá, principalmente pela madrugada, a gente sabe que está tendo ali a conclusão, até mesmo dando sequência à Avenida das Torres, que pega a Avenida das Flores, naquele trecho ali que dá acesso a Timbiras, a Avenida das Torres, principalmente pela madrugada, os motoristas reclamam bastante que existe uma, não existe, na verdade, uma sinalização muito mais adequada para eles e que se passa um menos desavisado ali, ele pode até causar um acidente. Então, é o que a gente reforça neste momento e uma outra situação é que o trânsito na Cidade Nova nesse momento está muito intenso, principalmente para quem sai da Zona Norte em direção ao centro da nossa cidade. Max Teixeira está com o semáforo que não está funcionando ali próximo ao ataque, de acordo com o Manaus Trans, saltou energia por lá e logo cedo também aconteceu um acidente na Avenida Solimões envolvendo dois veículos lá no Distrito Industrial. Vamos sobrevoar então daqui a pouquinho o Walter Cardoso sobrevoa com a equipe do RCCOP tanto para a rádio quanto para a televisão. Obrigada Adriane e obrigada Deilson, até mais. Até mais. Então, são 6h48, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o RCCOP e também com homenagem ao Dia dos Professores que acontece nesse sábado. A gente volta já já. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri